Olá pra você que acompanha o canal Tudo em Abundância! Caso você não seja inscrito, aqui vai o convite pra você fazer a sua inscrição e ficar por dentro dos principais assuntos relacionados ao meio cristão. E é claro, não se esqueça do like! Vamos à notícia de hoje! Não é segredo pra ninguém que JA assumiu a transexualidade, se desligando completamente do meio gospel para o secular, quase sempre volta a ser notícia nas redes sociais. Recentemente, uma série de histórias foram publicadas em seu Instagram para informar aos seguidores um fato de que JA afirmou ter sido vítima. Morando em São Paulo, JA usa bastante o aplicativo do Uber para se locomover e acompanhado de uma amiga chamar um motorista. JA disse que o motorista reconheceu e imediatamente começou a pregar sobre o estilo de vida. Confira! O cara que cometeu isso, ele me reconheceu e começou a pregar pra mim. E aí, enquanto ele estava falando comigo, ele disse que Deus iria me libertar da transexualidade e que eu sabia que aquilo era errado. Começou a falar um monte de coisa que me deixou extremamente nervosa primeiro porque ninguém precisa dar a opinião que eu não pedi sobre a minha vida, entende? Estava trabalhando, foi extremamente a falta de ética. Em outro momento, JA diz que o motorista do Uber acredita numa ideologia transfóbica e que a verdade pregada por pessoas preconceituosas, essa verdade, JA não quer conhecer. E no que ele acredita, meu amor, é em uma ideologia transfóbica que está camuflada nessas crenças, nesse sistema religioso que as pessoas usam pra justificar a transfobia delas, o preconceito delas. Ah, mas Jota, você conhece a Bíblia, você sabe que está errado, né? Eu não sei essa verdade que vocês acreditam, não. E nem quero conhecer essa verdade que vocês acreditam. Porque o Deus que eu acredito é um Deus que respeita as pessoas. Hoje nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.